Aí tropinha, mais um vídeo novo aí pra vocês Quem não for inscrito já se inscreve aí Quem já for verifica aí se o sininho tá ativado Pra não perder as notificações do vídeo novo Aí fica com o highlight aí, tchau Não esquece do like, tamo junto Ah, bom dia, você tá aqui na porta Aí, ó, Lolo, pode cair Ah, vem ver se eleva chuta aí pra porra E aí Para que hoje eu bar quando a** Olha só Ah, né, uau, isso aqui Não é isso? A** Ooooh! Ah um branco O que é isso? Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau